O técnico Renan fez questão de me explicar e apontou os detalhes de como está preparando o time para a temporada. Os atletas começaram na semana passada com os treinos técnicos, táticos e físicos. O Campeonato Paranaense começa dia 6 de setembro. O Pato estreia em casa contra o Londrina às 19h30. A gente sabe que o início da primeira competição que é o Paranaense vai ser na quarta semana de pré-temporada. A gente continua em pré-temporada, mas se preparando já para esse início do estadual com a competição muito importante. E depois tem outra competição também na Argentina ou vai ser no meio ali? Como que vai ser? No final de setembro tem a competição do Interligas, que também é uma competição importantíssima para o nosso projeto. Não só para a preparação para o NBB, mas também para um alvo de buscar um título, um inédito título. Vão chegar ainda dois atletas para compor o time. O americano Austin, que está em processo de visto de trabalho, apostilamento, que é a burocracia que tem que ser feita para trazer o atleta para o Brasil. E o Materan, que é um atleta que está na Venezuela e ele chega também no final de setembro. A montagem está muito boa. A diretoria não mediu esforço para trazer os jogadores. A gente correu atrás bastante. Agradecer a diretoria, aos patrocinadores que fizeram isso acontecer. E a gente montou uma boa equipe, acho que é uma equipe muito competitiva e vamos fazer ela da liga. Cauê é natural de Franca. Estava no Vasco da Gama. Agora é o capitão do Pato Basquete. Muito feliz com a chegada, muito empolgado. As expectativas são sempre melhores do que a gente já fez. Então, buscar na história do Pato Basquete quais são os objetivos, onde a equipe já chegou, para que a gente sempre possa trabalhar buscando dar no mínimo um passo adiante de tudo o que foi feito. A gente sabe que é difícil, o campeonato está cada vez mais equilibrado. Nós já estamos trabalhando muito para que a gente consiga trazer alegrias para o projeto e para a cidade. Nada como o trabalho do dia a dia para alinhar o que é preciso. Assim como eu estou chegando, a gente tem mais jogadores chegando, o treinador também está chegando. Então, uma nova filosofia, talvez até diferente para quem já estava aqui. Então, precisa de muito trabalho, muita conversa para a gente estar entendendo a maneira que o Renan quer que a equipe jogue. Para mim, principalmente, eu, o Barnes e o Michel, que a gente tem a função de ser o armador da equipe. É importante também estar em sintonia com o Renan, entender o que ele e a comissão técnica dele pensam como basquete para que a gente possa aplicar na quadra e os resultados possam vir. Eu acredito muito em trabalho, acredito em dedicação, empenho e dia após dia a gente melhorar cada dia um pouquinho. É um degrauzinho cada dia para a gente ter um sucesso no nosso trabalho e conseguir muitos títulos no projeto do Pato Basquete. Nate Barnes sabe muito bem da importância desses ajustes do time. Fechou com o Pato para mais uma temporada e quer, junto com o grupo, bons resultados sempre. E está contente com a escolha que fez. Sim, esse ano nós temos quatro pessoas de jogo no ano passado e nós temos quatro novos, né? E esse é bom para nós. Nós temos mais experiência esse ano. Ano passado nós temos um pouco mais jovens, poucas mais pessoas, mas eu gosto desse time no ano passado, mas eu gosto desse mais também. E como é que está o treinamento? Está puxado? De começo da primeira semana, é um pouco difícil na pernas agora, eu sinto muito agora, mas essa é a parte de preparação, né? Você chega aqui, sai dias de férias, voltar, mas eu estou muito feliz de voltar aqui e treinar. E aí E aí Obrigado.